Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História do professor Silvano Barcelos. Na aula de hoje, trabalharemos com o tema Segunda Guerra Mundial. Esta aula é dedicada aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, uma instituição que eu tenho imenso orgulho de fazer parte. Venham todos comigo! A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais traumáticos da história, deixando um saldo de milhões de mortos e uma Europa totalmente devastada. Além disso, regimes totalitários floresceram, como os exemplos da Itália, do fascismo da Itália, e também do nazismo da Alemanha, que perseguiu milhões de judeus por conta de uma suposta ideia da superioridade da raça ariana. Como consequência, nós podemos apontar com relação à Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação da ONU, que foi uma organização das Nações Unidas para a promoção da paz no mundo e consolidação histórica dos direitos humanos. A criação da ONU foi uma tentativa para que eventos desta natureza não mais se repetissem ao longo da história. Vamos conhecer, pormenorizadamente, os aspectos deste grande trauma da humanidade. Pessoal, vários foram os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial, mas já é tema pacificado na historiografia que a principal causa da Segunda Guerra Mundial foi a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919. Como sabemos, foi o Tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Pessoal, os termos desse tratado foram terrivelmente difíceis para o povo alemão. Eles perderam uma parte considerável de seu território, a sua força militar foi limitada em 100 mil homens, um efetivo de 100 mil homens, além da proibição de fabricação de armas de alta potência. Esse tratado se constituiu, portanto, em motivo de grande humilhação, o que levou à retomada da Segunda Guerra Mundial. Para vários estrategistas e analistas militares, assim como historiadores, a Segunda Guerra Mundial não passou de uma continuação da Primeira Guerra, então podemos considerar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como uma só guerra, uma grande guerra mundial, por assim dizer. Pessoal, como contexto histórico, para a gente entender melhor este evento, nós temos aqui na Europa Ocidental uma Inglaterra e França totalmente devastada por conta da guerra e na Alemanha Oriental temos a expansão socialista da União Soviética, que se afirmava como uma grande potência econômica e também militar. Bom, na Ásia nós temos a expansão do Império Japonês que ia de encontro aos interesses dos norte-americanos. A gente vai ver mais adiante que isso acabou culminando num confronto direto entre Japão e Estados Unidos no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Bom, o Pacto de Paris de 1928, que era uma detativa de pacificação dos ânimos nesse contexto de guerra, foi rompido pelo Japão em 1831, quando ele invade a Manchúria, que é um território da China. Bom, pessoal, uma coisa que temos que considerar, como já disse anteriormente, é a questão central que levou a esse grande conflito, que foi o sentimento de revanchismo do povo alemão por conta do Tratado de Versailles. Vamos entender isso em detalhes. Pessoal, Hitler, um líder carismático que havia ascendido ao poder como chanceler, como primeiro-ministro da Alemanha, canaliza todo esse sentimento de revanchismo do povo alemão. Foi exatamente a adesão de boa parte da população alemã que foi possível, que permitiu, por assim dizer, a consolidação do projeto nazista. Bom, Hitler assumiu plenos poderes em 1933 e seu governo foi marcado por uma centralização como nunca antes vista na história e também de uma imposição autoritária de poder. Também era característica notável do regime político defendido por Hitler a xenofobia, ou seja, a aversão aos estrangeiros, assim como os planos de eugenia que se constituía na limpeza étnica, para desta forma se consolidar a ideia do Grande Império Alemão, do Grande Império Alemão, que eles denominavam de Terceiro Reich. Bom, pessoal, essa ideia do Terceiro Reich, que também podemos denominar como Pan-Germanismo, propunha a unificação de todos os povos de língua germânica centralizada em uma única administração. Pessoal, o fortalecimento do Estado alemão foi possível graças ao controle altamente eficiente do movimento sindical. No setor econômico, a administração de Hitler investiu pesado em obras de infraestrutura, eliminando-se desta forma o desemprego nesse período da história. Bom, e como sabemos, quando você elimina o desemprego, você consegue uma adesão espontânea da sociedade. Esse foi, de acordo com o meu discernimento, uma das razões que possibilitou, uma das razões que levou a sociedade alemã a aderir ao projeto nazista. Pessoal, mas esse controle totalitário sobre o pensamento da sociedade alemã só foi possível graças a uma intensa propaganda veiculada por rádios e meios de comunicação em massa. Bom, o responsável direto para o controle desse sistema de divulgação, controle da grande mídia alemã, foi Josef Gables. Josef Gables foi muito hábil em conduzir esse sistema de propaganda enaltecendo a figura do Hitler e também possibilitando a alienação de boa parte da sociedade alemã. Bom, pessoal, o alienismo se constituiu numa espécie de xenofobia radical que propunha a limpeza étnica, quer dizer, em processos eugênicos, depurando-se, assim, a sociedade alemã. Bom, pessoal, esse sentimento canalizado de xenofobia, quer dizer, essa aversão aos povos estrangeiros, foi bastante visível em 9 de setembro de 1938, no episódio que nós conhecemos como a Noite dos Cristais. Foi nesse dia que centenas de sinagogas espalhadas por toda a Alemanha foram incendiadas e também, basicamente, todas as lojas que eram de propriedade dos judeus foram depredadas e seus proprietários foram presos e, em alguns casos, até assassinados. Bom, pessoal, como vimos, todas essas condicionantes históricas pronunciavam a eclosão deste evento que traumatizou boa parte do mundo e devastou toda a Europa. Em 1937, Japão, Itália e Alemanha assinam um pacto anticomunista, atraindo a simpatia de vários países do Ocidente, inclusive Inglaterra, França e também Estados Unidos. Bom, pessoal, com esse pacto anticomunista se formou o que antigamente era denominado de Eixo do Mal e que hoje é denominado, simplesmente, de Eixo Berlim-Tóquio e Roma. Bom, pessoal, finalmente, os nazistas resolvem dar início ao projeto de expansionismo alemão. Isso é denominado, na literatura alemã, como Lebensraum. Era a procura pelo espaço vital. Bom, como sabemos, a Alemanha precisava muito de territórios, principalmente, de áreas produtoras de alimento e também de aço. Por conta desse expansionismo, eles anexaram a Áustria, que passou a fazer parte do grande território alemão, iniciando-se, assim, o projeto de expansão da Alemanha. Em 1938, numa conferência em Munique, Hitler e Mussolini assinam um acordo com os chanceleres da Inglaterra e da França e, nesse acordo, foi possível a anexação das regiões dos sudetos. Bom, as regiões dos sudetos eram localizadas na Tchecoslováquia. Bom, no finalzinho desse mesmo ano, Hitler rompe o acordo assinado na Conferência de Munique e ele, simplesmente, ocupa toda a região da Tchecoslováquia. Bom, pessoal, em agosto de 1939, a Alemanha e a Rússia assinam um pacto de não-agressão mútua. Bom, essa foi uma estratégia muito hábil de Hitler, no sentido de se preservar de uma futura segunda frente de guerra contra a Rússia. Bom, isso para as nações do Ocidente se configurou claramente como a quebra do pacto anticomunista que havia sido assinado anteriormente. A guerra já estava em pleno andamento. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia para reconquistar a cidade de Danzy, que é denominada pelos poloneses de Gdansk. Bom, essa guerra, essa invasão foi terrível porque se utilizou da tática de guerra, da Blitzkrieg ou guerra relâmpago. Em resposta à agressão alemã na Polônia, em 3 de setembro de 1939, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Estava configurado, então, o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, com relação ao ofensivo do eixo, ela iniciou de forma branda no início, tanto que de setembro de 1939 até abril de 1940, esta ofensiva se limitou à destruição de navios e será realizada por submarinos alemães de navios da Inglaterra, de navios mercantes. A ideia, nessa estratégia de guerra inicial, era enfraquecer a economia da Inglaterra. Bom, pessoal, nesse mesmo mês, em abril de 1940, a Alemanha resolve também invadir a Dinamarca e a Noruega. A Holanda, a Bélgica e também Luxemburgo foi invadida um mês após, em maio de 1940. Apesar de esses estados haverem declarado uma posição de neutralidade no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, enquanto isso, na França, eles aguardavam a chegada dos alemães. Mas houve aí um erro de estratégia militar e a França pagou muito caro por isso. Os estrategistas militares franceses depositavam uma grande confiança na linha Maginot, que era um complexo de fortificação entre a fronteira da França e da Alemanha. Bom, essa linha de defesa contava com casamatas, torres equipadas com armas pesadas e ela se estendia, basicamente, por toda essa fronteira, com exceção da Floresta de Ardenne. Foi exatamente aí o erro dos franceses. Foi pela Floresta de Ardenne que as tropas de Hitler invadiram a França. Não houve nenhuma resistência francesa e, em junho de 1940, a França e a Alemanha assinam o armistice. E o norte e o centro da França, com capital em Paris, foi ocupada fisicamente pelos alemães. No sul, cuja capital passou a ser a cidade de Vichy, houve um governo colaboracionista, o que dispensava, por assim dizer, a presença ostensiva dos alemães. Bom, por outro lado, a Inglaterra resistiu bravamente à ofensiva alemã. E isso foi possível, essa resistência à pressão alemã foi possível, por conta da superioridade da RAF, que é a Real Air Force, quer dizer, a Força Aérea da Inglaterra. No entanto, a Alemanha já havia desenvolvido o primeiro míssil conhecido na história, que era o famoso U-2. Bom, esse míssil foi um verdadeiro terror para os Londrinos, que eram bombardeados praticamente o tempo todo. Bom, pessoal, com relação à Blitzkrieg, à Guerra Relâmbago, ela se constituía em três fases distintas. Primeiro, nós tínhamos o bombardeio da Luftwaffe, que era realizada pelos aviões Sturka. Depois, nós tínhamos a ofensiva da divisão de blindados. E, em seguida, entrava a artilharia. Essa tática, aliada a armas de altíssima tecnologia, permitiu a Hitler a sua soberania bélica no âmbito do cenário de guerra, desta grande guerra mundial. Hitler quebra o Pacto de Não-Agressão contra a União Soviética e invade o seu território em 1941. E essa ofensiva, ela é vitoriosa no início, ela chegou até as proximidades da cidade de Moscou. Começou, então, um movimento de resistência da própria população. Foi uma resistência civil, e eles começaram a se retirar para as regiões dos rurais, mais ao norte. Mas, ao mesmo tempo que eles se retiravam, eles destruíam os campos de produção agrícola e também destruíam qualquer tipo de instalação que pudesse ser usada pelos alemães. Essa tática é conhecida, dentro da historiografia, como Terra Arrasada. Pois, convém lembrar também que ela foi usada com sucesso contra as poderosas forças de Napoleão, que também sofreu a derrota para os russos. Bom, pessoal, em setembro de 1940, o Japão resolve dar início ao seu processo expansionista, invadindo a Indochina francesa. Essa região era de controle dos Estados Unidos. Em retaliação, os Estados Unidos inicia um embargo comercial cortando definitivamente o envio de aço e ferro para o Japão. Como sabemos, o aço e o ferro é vital para qualquer indústria em tempos de paz, e mais vital ainda para as indústrias bélicas em tempo de guerra. Em dezembro de 1941, numa estratégia muito elaborada, quer dizer, isso foi planejado com meses de antecedência, o Japão bombardeia a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. E, como sabemos, essa é uma localidade muito próxima do território dos Estados Unidos. Foi exatamente por conta desse ataque à Pearl Harbor que Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, declara a guerra ao eixo, ao lado dos aliados. Bom, mais uma vez, assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram tardiamente nesse conflito de escala global. Bom, analistas militares e também historiadores que se ocupam desses assuntos, de assuntos de guerra, são unânimes em afirmar que a derrota sofrida para a União Soviética e também a entrada dos Estados Unidos no conflito determinou o início do desfecho desta Guerra Mundial. Em julho de 1942, a União Soviética vence as forças alemãs na Batalha de Stalingrado e inicia sua inexorável marcha rumo à capital da Alemanha, em Berlim. Bom, pessoal, em 6 de junho de 1944, chamado de o Dia D, os aliados numa ofensiva sem precedentes na história desembarcam nas praias da Normandia e iniciando, assim, desta forma, a invasão ao território alemão. Foi pela primeira vez nesta guerra que a Alemanha vê o seu território invadido. Era o prenúncio do fim. Bom, em maio, finalmente, em maio de 1945, a Alemanha declara sua rendição frente aos aliados. Era o fim do poderoso terceiro Reich alemão. Alguns meses após, em agosto de 1945, o Japão também declara sua rendição frente aos Estados Unidos. Isso se deveu, em grande medida, aos ataques realizados com bomba atômica, primeiramente na cidade de Hiroshima e, três dias após, na cidade de Nagasaki. Bom, pessoal, esse episódio é um... esse episódio é motivo de controvérsia entre analistas militares e historiadores. Bom, pessoal, alguns defendem que o uso desta arma de destruição em massa nessas duas cidades poderia ter sido evitado com um simples cerco naval as ilhas do Japão. Outros defendem, no entanto, que elas foram necessárias, evitando-se, assim, uma guerra genocida que, certamente, ceifaria muito mais vidas do que aquelas ocasionadas pelas explosões das bombas atômicas em territórios japoneses. Bom, pessoal, uma outra questão extremamente importante para nós, brasileiros, foi a participação da Força Expedicionária do Brasil, a famosa FEB, os pracinhas, combateram os alemães em território italiano, sendo motivo, inclusive, de veneração por parte do povo italiano, devido ao alto grau de heroísmo dos nossos valorosos guerreiros. Mas este é um episódio à parte e que nós estudaremos em uma outra videoaula. Isso é extremamente importante do meu ponto de vista. Bom, pessoal, desta forma, chegamos aqui ao fim de mais esta videoaula. Bom, eu peço que deixem um like neste vídeo, se vocês gostaram, e também se inscrevam no meu canal. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! E aí o